Equipe 1, 2, o que vamos fazer? 3, 4, começar a medir 5, 6, vamos misturar? Sete, oito, depois colocar Nove, dez, no forno e assar Um, dois, o que vamos fazer? Três, quatro, começar a medir Cinco, seis, vamos misturar Sete, oito, e o bolo confeitar Nove, dez, vamos recomeçar Um, dois, o que vamos fazer? Três, quatro, começar a medir Cinco, seis, as colheres lamber Sete, oito, e o bolo comer Nove, dez, um Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Branca como a neve Sempre que a Maria vai Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai A ovelhinha vai atrás Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Sempre que a Maria tinha uma ovelhinha Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai A ovelhinha vai atrás A Ovelhinha, ovelhinha A A A A A I A A A A A Ah, e, e, ful Ah, e, ful Ah, e, ful Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata a palma Se você está contente Bata o pé Se você está contente Bata o pé Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata o pé Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, diz olá Se você está contente, diz olá Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, diz olá Cinco macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Três macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Um macaquinho pulando no colchão Ele voou para longe do chão Pegou todos os doces e então ele disse Sem mais pular pelo colchão Havia uma pastora Laralara laranho Havia uma pastora com um belo rebanho Com o leite das cabras Laralara laranho Laralara laranho Com o leite das cabras Ela fazia queijo Ela tinha uma gata Laralara larinha Ela tinha uma gata Bonita e gordinha A gata olhava Laralara laroros A gata olhava Com um brilho nos olhos Não chegue nem mais perto Laralara laranho Não chegue nem mais perto Não coma o meu queijo A gatinha não resistiu Laralara laranho A gatinha não resistiu E comeu o meu belo queijo Tá bom, vou perdoá-la Laralara laranho Tá bom, vou perdoá-la Mas me dê um beijinho A gatinha dê um beijo Laralara larina A gatinha dê um beijo A história se intermina Marley, Marley Sim, papai Comendo açúcar Não, maçã Tem certeza Sim, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Bob, Bob Sim, papai Comendo açúcar Não, laranja Tem certeza Sim, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Bambu Bambu Sim, papai Comendo açúcar Não, maçã Tem certeza Sim, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Dois passarinhos Pousaram sobre o muro Um se chama Pedro E o outro Paulo Voa, voa, Pedro Voa, voa, Paulo Volta, Pedro Volta, Paulo Os passarinhos Para o jardim vão Buscando Minhotas pelo chão Pedro não as pega Muito menos Paulo Vem pra casa Pedro Vem pra casa Paulo Dois passarinhos pousaram Sobre o muro Um se chama Pedro Um se chama Pedro E o outro Paulo Voa, voa, Pedro Voa, voa, Paulo Volta, Pedro Volta, Paulo Quando o ponteiro grande aponta para cima E o pequeno aponta para a hora É assim que lemos as horas Assim é que sabemos que horas são Uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Cinco horas Seis horas Sete horas Oito horas Nove horas Dez horas Onze horas Doze horas Quando o ponteiro grande aponta para cima E o pequeno aponta para a hora E o pequeno aponta para a hora É assim que lemos as horas Assim é que sabemos que horas são Uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Cinco horas Seis horas Sete horas Oito horas Nove horas Dez horas Onze horas Doze horas Lá na ilha Que é sem melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma formiguinha Subindo na plantinha Subindo na plantinha Lá na ilha Lá na ilha Cresce em melancias Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi um pato passeando com seu carro Lá na ilha Lá na ilha Cresce em melancias Lá na ilha Voltar pra casa Voltar pra casa Não quero não Se eu voltar Mamãe vai perguntar Já vi uma mosca usando gravata Lá na ilha Lá na ilha Cresce em melancias Lá na ilha Lá na ilha Cresce em melancias Lá na ilha Cresce em melancias Tchau Lá na ilha 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 Papai, papai Sim, que? Comendo chocolate Não, que? Está sim Não, que? Abra sua boca Ah, ah, ah Mamãe, mamãe Sim, que? Comendo biscoito Não, que? Está sim Não, que? Abra sua boca Ah, ah, ah Irmãe, irmã Sim, que? Tomando sorvete Não, que? Está sim Não, que? Abra sua boca Ah, ah, ah Que? Que? Sim, papai Chupando pirulito Não, papai Está sim Não, papai Abra sua boca Ah, ah, ah Tren Tchutchu Tchaca tchaca tchutchu Tren Tchutchu Tchaca Lá vem o trem Tchaca, tchaca, tchutu Correndo pelo trilho Tchaca, 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 tchaca Ouça o barulho Tchaca, tchaca, tchutu Clique, tchique, tchiclac Tchaca, 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 tchaca Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchutu Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchaca Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchutu Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchaca Ouça o abito Tchaca, tchaca, tchutu Olha as rodas girando Tchaca, 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 tchaca O maquinista se diverte Tchaca, tchaca, tchutu Olha o carpão a queimar Tchaca, 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 tchaca Trem, tchutu Tchaca-tchaca-chu-chu, trem-chu-chu Tchaca-tchaca-chaca, trem-chu-chu Tchaca-tchaca-chu-chu, trem-chu-chu Tchaca-tchaca-chaca A pequena Bopi perdeu sua ovelha e não sabe onde encontrá-la Deixa em paz e ela volta pra casa banando sua cauda contente A pequena Bopi procurou sua ovelha mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou mas não sabe onde encontrá-la A pequena Bopi procurou sua ovelha mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou mas não sabe onde encontrá-la A pequena Bopi perdeu sua ovelha e não sabe onde encontrá-la Deixa em paz e ela volta pra casa banando sua cauda contente Rei de Don Dido o gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Rei de Doudido, o gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher Rei de Doudido, o gato e o violino A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher O cão riu muito ao ver tal coisa Essa é a história do Mr. Cat Feliz sentado no seu teto Feliz sentado no seu teto Um dia ele recebeu uma carta Com um pedido de casamento Miau, 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 miau Com um pedido de casamento Com uma gatinha marrom Sobrinha de um velho gato marrom Miau, 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 miau Sobrinha de um velho gato marrom Mr. Cat ia conhecê-la Escorregou e foi caindo Miau, 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 miau Escorregou e foi caindo Ele quebrou umas sete costelas E seu rabo entortou Miau, 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 miau E seu rabo entortou Estava para ser enterrado Passando pela rua de peixes Miau, 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 miau Passando pela rua de peixes Foi o cheiro da sardinha Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Miau, 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 miau Que trouxe o Mr. Cat de volta à vida Por isso é que as pessoas dizem Que todos os gatos têm sete vidas Miau, 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 miau Que todos os gatos têm sete vidas Cucu O sapo cantava Cucu Debaixo d'água Cucu O menino passou Cucu Com o cabelo bem verde Cucu Uma menina passou Cucu Com o cabelo roxo Cucu Um robô pasó Cucu Com umas saladas Cucu Com umas saladas Cucu Com o cabelo bem verde O sapo cantava Cucu Com o cabelo bem verde Bem verde Três gatinhos perderam as luvinhas E então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas que Perderam as luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer torta O que aí foram procurar Para achar as luvinhas Oh gatinhos, as encontraremos Esperem só e vejam que Achar as luvinhas vocês ajudarão Então comeremos a torta Miau, 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 miau Queremos comer a torta O que aí com tecnologia Acharam as luvinhas? Oh gatinhos, olhem aqui suas luvinhas Bem no chão Acharam as luvinhas? Acharam as luvinhas? Estamos felizes Vamos pra casa então Miau, 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 miau A torta é deliciosa Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um porco Ia, ia, oh Era oink, oink, oink aqui Era oink, oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, oh Era mu, mu aqui Era mu, mu, lá Aqui um mu, lá Um mu por todo lado Oink, oink aqui Oink, oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, oh Era coa, coa aqui Era coa, coa lá Aqui um coa, lá Um coa por todo lado Um coa, coa Mu, mu aqui Mu, mu, lá Aqui um mu, lá Um mu por todo lado Mu, mu Oink, oink aqui Oink, oink lá Aqui um oink lá Um oink por todo lado Oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Para mais grandes vídeos de Kiwi Clique no botão subscrever Ou clique no vídeo que está na tela agora Oink, 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 oink lá